Eu não vou negociar a minha fé, vão dizer que é muito grande para mim Mas eu sei em quem eu tenho crime, eu olharei pro alvo que é Cristo A minha colônia vão querer te me roubar, mas minha essência ele me mandou guardar Ora vem, está chegando o dia, até que ele venha eu não vou parar Eu vou gritar bem alto, para toda a terra ouvir Vem Senhor, me tira perto do eu, me tira tudo que não é seu de mim E eu vou gritar bem alto, para toda a terra ouvir Vem Senhor, me tira perto do eu, me tira tudo que não é seu de mim E eu vou gritar bem alto, para toda a terra ouvir Vem Senhor, me tira perto do eu, me tira tudo que não é seu de mim Vem Senhor, me tira perto do eu, me tira tudo que não é seu de mim E eu vou gritar bem alto, para toda a terra ouvir Vem Senhor, me tira perto do eu, me tira tudo que não é seu de mim Vem Senhor, me tira perto do eu, me tira perto do eu, me tira zu mim Vem Senhor, me tira perto do eu, me tira perto do eu, me tira perto do eu, me tira parte do eu, me tira tudo que não é seu de mim O que é isso? Se Ele cresça, Ele apareça 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.